Meu nome é João de Deus, eu cheguei na época de 70 aqui no Caruebe, né? Só que nesse bairro aqui eu tô com três anos que tô morando aqui. O meu amor pela terra sempre foi a Raraima, principalmente Caruebe. É uma região produtiva, a pecuária é ótima, a agricultura nem se fala. Você tem um povo muito hospitaleiro também. Dá um orgulho porque é um lugar que eu praticamente me considero que eu nasci aqui. Eu trabalho com produtos naturais, medicina fitoterápica, que é da flora nacional, da flora brasileira, que é de ervas, de sementes, essa coisa aí. Trabalhando nessas ruas, tudo desburacado, tem rua às vezes que você vai fazer uma entrega de uma casa que você tá enxergando a casa e você não pode passar que tem um buraco. O asfalto aqui na região é o asfalto de primeira que nós temos aqui nesse bairro. Na região é o melhor asfalto que tem. A importância do asfalto, o que ela traz? Ela traz bem-estar, segurança e comunidade pra você. e vir e a tua propriedade. E ela valoriza, né? Porque a pessoa chega aqui e vê o bairro todo asfalto a dia, a rua tudo bonitinha. Um bairro bem localizado, um bairro alto. Nós não podemos desenvolver região nenhuma se não ser através de política, porque os recursos estão lá em cima, né? E a pessoa que jamais enviou recursos pra esses municípios foi o Jucarro. Aqui no município mesmo tem duas regiões, esse bairro Bela Vista e o Canaã, que tem asfalto de emenda do senador Jucarro. Você que conheceu, como eu conheci isso aqui do jeito que era, do jeito que tá hoje, você fica deslumbrando uma coisa assim que... Será que isso era um sonho? E hoje se tornou realidade, será que era um sonho mesmo? E hoje você tá contemplando a realidade. O Romero é o Roraima Pra fazer acontecer, pra fazer tudo mudar, Romero é forte, ele sabe trabalhar. O Romero é competente, Roraima vai avançar, aí em Brasília faz a gente se orgulhar. O 56156, 56156, 56156, 56156, pelo futuro e pra fazer acontecer.